Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre algumas páginas que estão criando desinformação sobre a Digital Techs, isso mesmo, você não entendeu errado não. Existem algumas páginas que estão disseminando desinformação e nesse vídeo aqui eu vou te contar qual é a desinformação e por que isso está acontecendo e pode ser que você perca dinheiro com essa desinformação. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Então se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, eu estava fazendo um apanhado na internet, eu sempre procuro informações a esse respeito, acho muito útil para esse momento que a gente está vivendo, é um momento de virada, quer queira, quer não, está acontecendo um algo novo, por mais que a gente discuta se é justo, se não é justo, algumas pessoas perguntaram qual é o índice, 60% está na lei, não quer dizer que eu estou defendendo, eu acho que todo imposto novo judia mais ainda da população e eu nunca vou achar isso justo, então sim, é muito chato, muito difícil, é um momento que assim, a população mais humilde está perdendo, porque obviamente quem tem dinheiro vai sair e vai continuar comprando os mil dólares lá fora e para essas pessoas não muda nada. Mas para você que é mais humilde, que compra seu itemzinho lá na importação, 10 dólares, 12, 15, 20, até mesmo um smartphone, para você sim, vai mudar tudo e é sobre isso esse vídeo. Algumas páginas vêm disseminando alguns textos e eu peguei uma parte de um texto aqui que diz o seguinte, o ministro da fazenda revelou que empresas serão taxadas pelo governo federal e não repassarão os impostos para o consumidor final. O chefe da pasta deu essa declaração logo após o encontro com representantes da empresa Shen. Vamos lá, principalmente o pessoal da Chai, que a Chai tem uma política de tentar dividir ali com as pessoas uma parte dessa taxação, essas pessoas elas estão na ilusão de que realmente a Chai vai absorver o imposto. Só que a gente está falando aqui de um imposto de no mínimo 60% e uma coisa é você dividir com a empresa uma compra a cada 10, duas a cada 10. Outra coisa é a plataforma suportar todas as compras que saírem de lá serem taxadas e é esse o momento que a gente está vivendo. O que acontece? Eu tenho um outro print aqui que ele mais ou menos ele explica essa situação. Ele diz o seguinte, Embora o governo tenha evitado citar nome das empresas, são elas o principal alvo das medidas. As empresas asiáticas, as e-commerces, Shine, AliExpress e Shopee. Mas não é só isso. Mas a Fazenda também manteve conversas e vai enviar o plano para outras companhias do ramo, como a Amazon americana. Ou seja, todas as plataformas que tentarem trazer itens para o Brasil, elas vão ter que se adequar ao plano da DigitalTex. Entre as medidas de determinação para o site, indique o valor da compra com os tributos incluídos. Ou seja, quando você for fazer a compra, já vai aparecer lá o valor do imposto. Então, nem Shine ou Shein, nem Shopee, nem AliExpress. A Shopee está se apegando, dizendo que 75% a 80% da negociação que ela tem são com brasileiros dentro do Brasil. Então, que ela não vai ser tão afetada assim. É a, vamos dizer assim, o que eles dizem. Mas a gente sabe que isso não é verdade. A Shine, o pessoal que está se apegando, está se apegando na informação de que a Shine tem um histórico de dividir com os compradores taxas. Mas isso são casos esporádicos. Se você, todas as suas compras forem taxadas, certamente você vai começar a ter problema com a plataforma. E você sai de um horizonte de algumas compras taxadas para todas. A plataforma não vai absorver um custo que ele é no mínimo 60%. E se todos os estados realmente entrarem com o pedido de CMS, esse custo vai ser superior a 90% de aumento de todos os preços. Então, assim, vai ficar difícil. Então, precisa tomar muito cuidado com esses sites que ficam divulgando esse tipo de informação por um motivo muito simples. Você pode até não perceber. Mas aqui parece o seguinte. Parece que a ideia desses sites é simplesmente atrasar você para que você não faça pedidos agora, que a lei ainda não foi implantada. Esse estudo foi finalizado, foi enviado para as plataformas, para as plataformas darem aceite, como se elas tivessem alguma opção, se você dá aceite ou então você não vende mais no Brasil, a gente vai bloquear a sua entrada e a partir daqui você não vende mais. Então, foi enviado para as plataformas. As plataformas têm um tempo para responder. E a ideia inicial era que a partir de 1º de junho todas as plataformas já estivessem dentro desse convênio do DigitalTex, com o código fonte alterado. E a partir dali, na hora que você lançasse o seu produtinho no carrinho ali, já ia aparecer para você. Ah, é 100? Não tem tanto de imposto. Se for incidir CMS é tanto. Já ia aparecer tudo. Uma dúvida que apareceu foi sobre a onda verde lá, o caminho, alguma coisa verde que eles falaram. E já foi respondido, já inclusive nesse texto, nessa matéria aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Diz o seguinte, que eles vão checar. Mesmo assim, eles vão liberar alguns itens e você vai receber canal verde. Alguns itens vão cair no canal verde e eles vão direto para a sua casa. E outros itens eles vão para Curitiba. E daí vão ser refiscalizados. Aqui vale uma lembrança. Tinha um questionamento sobre se os 15 do Correio já ia ser cobrado. Eu acho que talvez, lá na plataforma, os 15 do Correio não sejam cobrados. Mas, muito provavelmente, vai ser desviado uma grande quantidade de pedidos para Curitiba. E aqui, tipo, faz todo sentido, se você parar para pensar comigo, os pedidos serem desviados para Curitiba, para chegar lá e eles fazerem uma reanálise, mesmo que não façam nada. Simplesmente, eles pegam, por exemplo, você vai lá e compra... Vamos lá, eu vou comprar um H98 desse aqui. Um H98 Mini, que é uma Mini Stick. Você vai lá, compra ela. Ela chega lá em Curitiba. Ela vai para Curitiba, em vez de ir para você. Eles não fiscalizam nada, só dão uma olhadinha e aí cobram os 15 do Correio. É uma maneira de continuar mantendo o Correio, lucrando. Porque se tirar indo direto para você, como é que eles vão cobrar os 15 do Correio? Vai cobrar direto lá na plataforma, mas indo direto para você? E os 15 do Correio fica onde? Então, surgiu essa dúvida aí. Acho que essa dúvida meio que já tem essa resposta. Quando eles encaminharem o seu item para Curitiba, e aí, obviamente, eles vão encaminhar tudo que foi eletrônico para Curitiba para fazer uma rechecagem. E, obviamente, vão encaminhar coisas da Shine. E aí, o problema para você é o seguinte. Se essas plataformas começarem a mentir no valor, a plataforma vai ser multada, o seu CPF vai ter problema. E aí, pode ser que, sim, desse jeito, a importação acabe para você. Beleza? Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho. Eu sou o Simões Júnior, você está no JRT Curiosidades. O link está na descrição. Um abraço a todos, fiquem com Deus e... Vem comigo!